A tempestade tropical severa Filipe já destruiu parcialmente 510 casas em Coçambique, afetando quase 3 mil pessoas, além de 14 unidades sanitárias e 6 escolas, com 30 salas de aula inutilizadas. Durante ano nem dormimos, antes de duas horas, já estávamos fora, dormimos fora mesmo. Tem uma água enorme que chega à minha cintura, vamos dizer. Lá dentro? Sim, sim, lá dentro. Então, os pintos estão a morrer de qualquer maneira. Algumas coisas estão a ser estragadas também, não há segurança. Isto é um caos. Sempre que chove, são essas iluminações que vocês conseguem ver. Esta vala não suporta essa zona e é isto, é isto. As famílias ficam fora, conforme conseguem ver, está isso aí a tirar a água de um lado para o outro. É uma situação muito má. Vila Ancú, província de Inambano, foi a localidade mais afetada pelas chuvas fortes e as rajadas de vento, com perto de 1.500 pessoas atingidas, seguida de Morrumbena, com cerca de 1 milhar de afetados. Basta chover, como as chuvinhas de nato, sempre passamos essa situação, até pior dentro dessas casas aqui. A minha casa ficou péssima mesmo. Tivemos que tirar tudo, tivemos que tirar sofás, levantar para cima, as chaves também para sair do lugar. As autoridades moçambicanas estimam que mais de 500 mil pessoas podem vir a ser afetadas pela tempestade, nas províncias de Sofala, no centro de Moçambique, mas também em Inambano, Gaza e Maputo. Moçambique é um dos países mais severamente frustigados pelas alterações climáticas, enfrentando ciclones tropicais entre outubro e abril. Obrigado.